Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre os favoritos do mês de novembro. Novembro foi um mês muito especial, porque eu tava fazendo o desafio das 30 histórias. Eu concluí o mês, gente, com 32 histórias, se eu não me engano, então eu consegui até passar um pouquinho, porque eu acabei lendo vários quadrinhos e chegaram aqui em casa os livros da coleção Caveirinha, então eu acabei encaixando, foram letras super rápidas que entraram, né, pra dentro do meu mês de paraquedas. E aí eu acabei podendo desacelerar algumas leituras mais densas que eu tinha me programado pra fazer, já que eu já tinha alcançado a minha meta das histórias. Então foi um mês muito especial e foi um mês onde eu não fiz nenhuma leitura que tivesse me decepcionado, assim, que fosse uma leitura ruim. Eu fiz boas leituras e médias leituras, mas nenhuma leitura que eu ficasse, nossa, esse livro aqui talvez tenha sido um dos que eu menos gostei de ler este ano, sabe? Então foi uma lista bem difícil de fazer esse mês. Talvez não o top 6 que eu vou trazer pra vocês, mas o resto da lista, porque caso você não saiba, pra quem é apoiador lá do Catarse, a partir do plano 3, tá? Eu e meu problema de números com as mãos. A galera recebe um vídeo exclusivo de leituras do mês, onde eu ranquei as minhas leituras da melhor, até a que eu menos gostei, vou mostrando por ordem. E a hora que eu estava fazendo esse ranking específico foi um pouco mais difícil, mas pra mostrar pra vocês, então, o meu top 6 de leituras do mês, não é tão difícil assim, e vamos lá. Primeiro, eu acho que se você me acompanha, talvez não seja uma surpresa, mas é o Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu li este livro durante, né, esse mês, e foi uma daquelas histórias em que chegou no final e eu caí que nem uma patinha, sabe? E fazia um tempo que eu não pegava um final que trouxesse um twist tão interessante que eu não estava nem olhando pra ele direito, sabe? E também foi legal porque esse livro foi um dos dois livros que a galera ficava dizendo que eu precisava ler antes de ler o T-Bringer, que é uma das minhas leituras atuais, e o terceiro livro dentro da série do Stormlight Archive. E eu fiquei tentando entender, né, tentando entender, tentando entender, tentando entender por que as pessoas ficavam me dizendo isso. E tem um pouco a ver com esse plot twist também. E aí eu consegui enxergar muito claramente qual era a conexão entre os dois livros, e foi uma experiência muito legal, então eu realmente recomendo que você faça a leitura tanto de Warbreaker quanto de Ed Dancer antes de você entrar. Não necessariamente em o T-Bringer, mas assim, Ed Dancer é mais importante antes de o T-Bringer do que este livro aqui. Esse livro talvez seja melhor você ler até antes de você começar a série de Stormlight Archive, porque a conexão, ela acontece já com referência aos dois livros anteriores, e não necessariamente com o T-Bringer. Mas é uma história muito legal, tá? Tem muita gente me pedindo um vídeo sobre o Brandon Sanderson, um vídeo sobre a ordem de ler os livros, sobre a diferença entre as histórias, sobre o que é a Cosmé. Eu estou preparando este vídeo, mas eu não quero fazer esse vídeo com leviandade, e é por isso que eu estou lendo os livros do Brandon Sanderson, pra eu poder vir aqui dizer com vocês com propriedade sobre as leituras que eu já fiz, como eu recomendo que vocês façam, e não só dizer, ah, eu acho que esse livro, ou eu acho que esse livro, ou as pessoas recomendam que esse livro. Eu quero poder dar a minha experiência pessoal também. Então esse vídeo vai sair, vai ser um vídeo pra 2021, eu estou correndo atrás das leituras aí do autor, eu ainda quero ler Arcanum Unbounded antes de fazer esse vídeo. Eu estou lendo o T-Bringer agora, Rhythm of War não é tão relevante pra essa construção desse vídeo. Bem, eu também queria pegar um dos livros mais antigos do autor, que é antes dessa... talvez não antes, mas os primeiros livros do Brandon Sanderson que saíram aqui no Brasil, não foram os livros de Misty Borne, não foi Elantris e tal. Então eu queria também ler um desses livros pra sentir o tom da história e poder falar um pouquinho sobre ele pra vocês e fazer realmente um vídeo que fosse resolutivo de dúvidas e não algo pra deixar vocês com mais dúvidas, ou eu com mais dúvidas, pendendo eu ler alguma outra coisa. Então está no meu radar, está anotado, eu estou desenhando esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo quando eu tiver todas as informações, quando eu tiver o know-how das leituras, pra poder fazer as indicações de forma mais certeira. Tá bom? Então o Warbreaker foi uma das minhas leituras favoritas do mês, também não foi uma surpresa, dei uma caidinha do cavalo, teve um post-twistzinho ali, eu não sei se ele estava na cara ou sou eu que estava muito distraída com a história. Gente, eu não falei sobre o que é esse livro, né? Mas é um mundo onde as coisas têm cores, sabe? As sensações têm cores. As coisas podem ser impressas, acordadas. Foi um livro que me lembrou muito a essência de Founderside, que tinha sido um livro que eu tinha adorado ler, que eu tinha achado muito inovador e que eu acabei de descobrir de onde é que veio, talvez, a inspiração pra criar. Você consegue dar vida com os objetos, porque cada pessoa nasce com um breath, que eles chamam aqui. E esse breath, ele é capaz de fazer coisas acontecerem. Quanto mais uma pessoa adquire esses breaths, que é de você recebendo voluntariamente de outra pessoa, mais você consegue fazer coisas acontecerem. E aí existem deuses aqui, que são pessoas que morreram e ressuscitaram. A grande entidade aqui entre esses deuses é um cara que já nasceu um deus, digamos assim, e ele recebe doações toda semana, todo dia de breath. E ele tem um número infinito disso, mas ele é um cara muito superior. E aí tem esses pequenos deuses, que são pessoas que morreram e ressuscitaram, e que acabaram... também recebem essas doações. Então tem toda uma cultura aqui dessas pessoas também tomarem isso, essas outras pessoas, porque é voluntário, mas não necessariamente é, porque é uma venda, né? Tipo, as pessoas, elas doam esse breath, que é tipo, é quase como se fosse uma representação da alma aqui dentro desse livro, que é algo muito interessante, em troca de uma... um... algo monetário, né? E as pessoas vão pra frente desses deuses, porque eles podem ceder a vida deles em nome de um milagre. Então a única forma dessas... desses seres morrerem é eles concedendo um grande milagre. E as pessoas vão lá e ficam mendigando pra essas entidades. E a gente tem duas irmãs aqui. E elas são de um reino que observa... que não é o reino onde essas coisas acontecem, é um reino que observa essas coisas acontecerem com um olhar muito de... Nossa, isso é muito errado, sabe? Isso não é legal, é uma coisa demoníaca que eles fazem. E uma das filhas desse reino foi prometida pro rei desse reino, desse outro reino. E aí ela é enviada, e a irmã vai tomar uma posição contra isso, e aí a gente tem o desenvolvimento da história muito focado nessas duas irmãs que estão cada uma com uma missão, e a gente vai entendendo que as coisas não são tais quais. Pregam-se primeiro as primeiras histórias e tal, todo esse rolê dos deuses, o que que tá escondido ali, né, esse cara todo poderoso, o que que... Sabe? Então é uma história muito bacana, muito cheia de coisas e significados dentro, num livro único. Então é um livro muito legal se você tem a oportunidade de ler em inglês, é pra não ser... Eles estão sempre entregando, né? Sempre entregando o que a gente precisa. Depois, uma surpresa desse mês, porque... É surpresa, mas também não é surpresa, tá? Porque é um livro de contos, mas é de uma das minhas autoras favoritas do momento, que é Octavia, então Filhos de Sangue e Outras Histórias. Eu acho que a coisa mais legal desse livro é o fato de que, no fim de cada um dos contos, tem uma nota da autora falando do significado do conto pra ela. E tem contos extremamente pessoais aqui, tem partes que são até meio biográficas da autora, e tem contos que ela fala muito sobre o momento em que ela tava escrevendo, sobre o que ela tava pensando quando ela escreveu aquele conto, e eu acho que isso é muito, muito, muito legal, porque as histórias, elas são sempre muito subjetivas, né, gente? Então, às vezes, a gente tira interpretações que estão ali, que são muito pessoais. E eu fiquei muito feliz em entender exatamente o que a autora pensou quando ela escreveu aquele conto, mesmo que a minha interpretação sobre a história tenha tido algum significado diferente, sabe? Então eu meio que pude comparar. E eu fiquei sabendo muito sobre a história da Octavia lendo esse livro. Então, através dessas notas que ela colocou ao fim de cada conto. Então, eu fiquei muito feliz com isso e eu gostaria que mais autores fizessem isso, né, com as suas histórias. Depois, esse sim foi uma surpresa, tá, gente? Porque eu não dava muita coisa pra esse livro, eu achei que ia ser um livro fun, divertido, mas só isso. E aí foi a leitura do mês de novembro do Vórtice, que é Love Star, do Henry Snaer Magnasson. Esse livro já é de 2017, eu acho. Ele já é mais antiguinho, ou 18, quando muito? Vamos ver aqui. Quando saiu aqui no Brasil, 2018. E ele parece ser uma pegada bem... Eu nem sei dizer pra vocês, mas essa capa é uma capa que eu não tava levando muito a sério. O universo desse mundo é muito legal. Muito legal. As pessoas vivem sem fios, tudo é comunicado meio que direto na cabeça das pessoas, através de frequências. Foi descoberta que era possível passar informações através da frequência dos pássaros. Isso abriu uma leva incrível de possibilidades dentro da comunicação. E as pessoas começaram a se tornar refém disso de uma forma muito, muito doida. Tudo meio que perdeu o controle dentro dessa história. Os aspectos de capitalismo, de venda, dos negócios de morte, do amor, que é o foco desse livro, que existe algo, um programa, que calcula a compatibilidade das pessoas. Esse programa descobre quem é a sua alma gêmea no mundo, encaminha você pra essa alma gêmea. Mas e se você já tivesse encontrado alguém que você achava que era a sua alma gêmea? E é a partir daí que caminha essa história, porque a gente tem dois protagonistas, os protagonistas estão em um relacionamento há anos, e eles são calculados, né? Uma pessoa desse casal é calculada pra uma outra pessoa. E aí começa a se entrar aqui numa grande nóia de será que tá errado? O que que tá acontecendo? Será que vale a pena lutar por isso? Eu não dei cinco estrelas pra Love Star, mas eu gostei bastante. Eu tenho algumas considerações. Um pouco desrespeito ao final, outro desrespeito à forma como... Eu gostaria de ter visto um pouco mais desse mundo, mas de forma geral eu achei a história sensacional. É um livro super curto, super rápido de ler. É um universo que merecia uma abordagem muito maior, porque ele tem muito... Ele tem muitas semelhanças com a... magnitude do que o Neil Shusterman criou, por exemplo, em O Ceifador, sabe? Só que O Ceifador tem uma trilogia pra ele desenvolver aquele mundo, aquelas personas, né? As consequências daquilo. E aqui o autor meio que tem que resumir tudo isso em 300 páginas. Então, é claro que são proporções muito diferentes, né? Tipo, um terço... Menos que um terço, né? Do que a gente tem naquela trilogia, nesse livro. Mas ao mesmo tempo é uma história muito legal que vale a pena você ler. E eu fiquei com a sensação de que eu queria um pouco mais, né? Desse mundo pra ver as coisas desenvolverem. Porém, gente, é um livro, assim, ó, de muitas sensações. É um livro que vai parecer divertido no momento, depois ele vai parecer sufocante, depois ele fica até nojento, assim, de você ler, porque tem umas coisas bizarras acontecendo. Ele tem umas partes super nonsense e tem muita reflexão sobre o poder que a mídia, que as empresas, que o capitalismo, que a venda, que a influência tem na nossa vida, né? Se você parar pra descascar esse livro em camadas, você vai encontrar muitas reflexões nesse aspecto. Aí, como leitura coletiva, esse mês deu bom as leituras coletivas, tanto do Vortes como do Catarse. Porque no Catarse a gente leu O Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Foi uma discussão que eu acho que foi muito rica, a gente debateu várias coisas, é um livro muito interessante por causa do contexto político, a forma como a autora conta a história através do ponto de vista dessas mulheres que vão passando de geração em geração. Muda os nomes, mas os significados delas são sempre os mesmos. Uma coisa de realismo mágico, inspirada em Gabriel Garcia Marques. É um livro muito rico, é uma história muito rica. Foi o meu primeiro contato com a Isabel Allende. Essa é uma autora que todo mundo dizia que eu ia gostar quando eu entrasse em contato com ela e não foi um erro. É um livro um pouco mais denso, é um estilo de escrita mais denso também. Tem parágrafos que duram páginas, né? Isso sempre assusta o leitor, né? E tem outros autores que também usam artifícios, assim, que na estética da construção da história são um pouco assustadores se você tá lendo. Mas aí vai de você entrar. Eu achei momentos muito divertidos. O final do livro é super acelerado, é uma loucura, você quer saber o que vai acontecer. Você fica querendo muito entender o que tá rolando ali, só que a primeira metade é muito parada. Então eu acho que a minha ponderação com Casa dos Espíritos é que eu gostaria que o livro fosse um pouco mais nivelado em termos de ritmo. Porque pra você chegar no final, você precisa passar pelo começo do livro, né? E é nessa lentidão do começo do livro que essa história pode perder os leitores. Mas eu gostei bastante do contato com a Isabel Allende. Eu fiquei curiosa pra ler outras coisas da autora, quero me aventurar em outras obras dela. Ela tem muita coisa escrita que eu não conheço, né? Então eu acho que vai ser uma autora que eu ainda vou ter muito pra ler aí ao longo dos anos. Aí depois, gente, outro livro que fiz em inglês esse ano, que foi um livro que apareceu muito na lista de favoritos do ano passado da galera do Booktube Gringo, que é Middle Game, da Ciana Maguire. Essa autora é publicada aqui no Brasil pela Honro Branco, na série das Crianças Desajustadas. Mas esse livro especificamente a gente não tem notícias por aqui ainda, até onde eu sei. Esse é um livro em volume único, que vai contar a história de dois irmãos gêmeos que são criados em laboratório e eles são separados. Esse livro é um livro difícil de descrever, porque ele é um livro bem maluco. Bem maluco. E eu acho que ele condiz muito com a sensação que eu tinha recebido dele de ter ouvido as pessoas falando, que era um daqueles livros estranhos que você pode gostar muito ou não gostar nada por causa dessas maluquices que tem aqui. A gente entra pra dentro dessa história conhecendo uma pessoa que é uma cientista. Ela criou meio que uma outra pessoa em laboratório e ela tem como objetivo meio que controlar as leis da natureza. E ela tá modificando essas pessoas geneticamente e colocando elementos nessas pessoas em busca de que em algum momento essa mistura seja certa e que essas pessoas, essas crianças, esses jovens despertem algo na cabeça que consiga movimentar, controlar elementos. Essa é uma história que se passa ao longo de uma centena de anos. A gente tem jumps temporais aqui e a gente tem o jump então dessa mulher que começa depois dessa pessoa que ela criou quem é que vai tomar as rédeas dessa situação e no presente que a gente tá acompanhando esses dois personagens, que é Roger e Dodger eles foram criados e separados. Um ficou com uma família que não sabe direito o que é que ele é e outro que sabe que tem alguma coisa ali que esse jovem precisa ser vigiado e tal. E é um menino e uma menina. Só que eles vão acabar se conectando muito antes dessas pessoas que estão por trás disso ficarem sabendo ou quererem que eles se conectem. E é tudo uma... Isso é tudo um investimento. A gente tem pessoas muito poderosas aqui pessoas muito perigosas aqui e a gente tem esses jovens desde muito... muito pequenos, assim, com oito, nove anos depois eles adolescentes eles entendendo o que tá acontecendo. Uma outra coisa legal que tem nesse livro é que existe um livro dentro de um livro que é uma história que meio... A vida imita a arte. É uma história que conta de outra forma a história que tá sendo contada nesse livro. É onde a gente também tem dois irmãos que tão tentando trilhar The Improbable Road que eles ficam falando aqui The Impossible City que são meio metáforas pra esse lugar onde você consegue alcançar esse controle dessas coisas. Eu achei o livro muito legal é uma história muito diferente são personagens cativantes o livro começa pelo final, tá gente? E o livro começa assim eu vou dizer pra vocês como é que o livro começa Cinco minutos tarde demais Trinta segundos para o fim do mundo E aí ele começa a contar a gente já sabe que a coisa tá pegando fogo aqui e aí a gente começa a voltar no tempo e no meio do livro tem um capítulo que volta pra essa parte depois a gente volta pro começo depois volta pra essa parte Então é um livro cheio de voltas no tempo É um livro com personagens complexos perturbados, vívidos que tem alguns deles uma pureza muito grande outros que tem uma maldade muito grande mas eu achei uma história muito diferente uma história que eu espero que venha pro Brasil logo também outra recomendação que eu faço pra vocês os capítulos são super curtos a linguagem é ok eu acho que é um nível médio assim então se você se sentir confortável pra ler inglês também vale a pena a leitura eu gostei bastante Aí, a última indicação que eu quero fazer pra vocês é esse livro aqui que saiu pelo selo caveirinha que é Meu Querido Abismo do Rafael Ganes e da Mariana Khoa Este livro, gente, é um grande tapa na cara Este livro é aquele tipo de livro que ele tá no selo das crianças mas ele é feito pro adulto pro adulto, sabe? É tão interessante porque tem tão poucas palavras nas páginas e se você parar pra pensar sobre o que tá sendo dito o tapa na cara é grande ele vem, ele é real tá? Então se você tiver que escolher um selo de caveirinha pra você adulto ler recomendo Meu Querido Abismo do Rafael Ganes e da Mariana Khoa e o da... ai, o da... Maia Ângelo que é aquele bem pequenininho vermelhinho ai, não vou lembrar agora como é que é o nome vou botar a capinha aqui pra não errar nada esses dois são bons livros caveirinha para adultos tá? E esses são os meus favoritos literários de séries quero recomendar pra vocês duas uma que ninguém mais aguenta falar que é The Queen's Gambit né, o Gambito da Rainha sensacional a primeira temporada é... a atriz é sensacional a história tem os seus... os seus pontos assim, você às vezes fica pensando pra onde é que tá indo e isso a personagem ela é auto... ela se auto-sabota muito mas você meio que entende o que tá acontecendo tem os momentos de desespero os últimos 15 minutos do último episódio é sensacional eu assisti umas três vezes maratonei e a outra série The Alienist que saiu na segunda temporada o Alienista eu amo essa série eu nem tinha visto que tinha saído na segunda temporada eu caí de paraquedas e eu adorei eu achei a segunda temporada muito mais perturbadora do que a primeira o empoderamento feminino é muito legal porque é uma época onde as mulheres não tinham muito poder ali e... é o começo também da cadeira elétrica e a primeira mulher sendo morta na cadeira elétrica então tem várias coisas nessa segunda temporada né a personagem que se empoderou enquanto detetive na primeira temporada abriu uma empresa disso e as lutas que ela tá passando contra a própria polícia que não respeita o fato dela ser mulher e a gente tem aqui sequestro de bebês nessa temporada então são vários assuntos que eu acho que o roteiro conseguiu intrincar tão bem que deixa a gente perturbado assim a série inteira e aquela coisa assim você não vai passar a série inteira tentando descobrir uma coisa a gente vai descobrindo as coisas as dificuldades mudam ao longo da série sabe não é aquela investigação que você só vai descobrir quem é a pessoa lá no último episódio até lá você vai ficar sem saber o que tá acontecendo não é uma série que consegue andar além disso e me pegou bastante esse mês também também maratonei rapidamente e foi muito legal foi muito legal então foram duas séries muito bacanas que eu deixo a dica aqui para vocês outra coisa favorita do mês de novembro foi o meu aniversário aniversário foi o meu aniversário nossa todo mundo que mandou presente que apareceu na live abrindo os pacotes muito, muito, muito muito obrigada quero deixar aqui um agradecimento especial meus apoiadores amadinhos lá do Catarse que fizeram uma surpresa me deram um Kindle Oasis de aniversário gente muito obrigada já agradeci já agradeci na live já agradeci no grupo mas agradeço de novo todo mundo que tirou um tempinho para dar parabéns que mandou um pacotinho sério eles fizeram esse aniversário ser feliz dentro das situações que a gente está vivendo que são sempre complicadas me senti muito abraçada muito amada para vocês esse ano então muito obrigada e assim eu ainda estou comendo uns docinhos porque eu recebi várias comidas também e aí eu fui congelando as coisas para eu poder desfrutar ao longo do tempo então eu ainda tenho umas coisinhas para comer do meu aniversário que é super feliz porque eu deixei tudo congeladinho e é isso agora é a reta final do ano e eu volto gente só em janeiro agora para falar os favoritos de dezembro que loucura mas é isso espero que vocês tenham gostado me conta aqui embaixo nos comentários qual foi os seus livros favoritos suas leituras favoritas deste mês de novembro você leu alguma coisa que eu li me conta aqui quais são as suas impressões e o que você acha que vai ser a sua leitura favorita de dezembro me conta aqui embaixo deixa o seu comentário se você é novo por aqui se inscreve no canal deixa o seu joinha para ajudar com a divulgação e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau